Oi gente, tudo bem? Chegamos. E aí, como é que tá sendo esse mês de janeiro pra vocês? Como é que tá sendo essa chula de indicações aqui no canal, tá vendo aí? Você que tem acompanhado o canal já sabe que não faltou coisa pra assistir esse mês até esse momento e hoje tem muito mais indicações. A Rê vai soltar a abertura e eu já volto com as indicações pra vocês. Ah, achei que ia esquecendo, né? Não esqueci não. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha. Agora sim, bora pras indicações. Sabe aqueles dias em que você quer reunir o pessoal para um programinha intimista em casa, mas não está passando absolutamente nada que vale a pena na TV? Que tal dar uma variada e maratonar histórias empolgantes com as quais a maioria possa se identificar? Pois é, pensando nisso, o LAM trouxe esse senhor vídeo que com certeza cairá como uma luva para quem busca quebrar a rotina. Web séries lésbicas para ver com as amigas. Animais ou Animor. Annie é uma garota lésbica na base dos 20 e poucos anos de idade. Cheia de amor pra dar, mas com pouquíssima sorte no quesito namoradas. Exatamente assim no plural mesmo, namoradas. A web inteira se passa em Amsterdã de uma forma leve e divertida, e mostra detalhadamente sua busca incansável pela companheira perfeita. As partes boas, As nem tão boas assim. O começo, o meio e o fim de cada relacionamento. Retratando também seu fofo convívio com os melhores amigos. Por enquanto, disponível em apenas uma temporada, ela pode ser assistida gratuitamente pelo Youtube. O link segue na descrição. Esconderijo. Esconderijo. Em meio a altos e baixos, perdas e ganhos, idas e voltas, não. Não estamos falando de The L Word, mas sim dessa produção brasileiríssima, que traz um enredo e um elenco de primeira, que poderiam facilmente ser inclusos no sucesso americano de tão fantásticos. Em esconderijo, tudo começa com uma espécie de acerto de contas, entre Malu, interpretada pela atriz Mirella Pizzani, e Raquel, interpretada pela queridíssima Tatiana Fernandes. Um casal que era casal, deixou de ser devido a uma partida inesperada, porém nunca se esqueceu. Tendo após algum tempo, separados, enfim, a oportunidade de colocar os pingos nos is. Ou não, né? O importante é que a partir desse momento, outros e outros vêm à tona, nos rendendo todos os tipos de emoções, típicas do universo lésbico. A web está disponível em três lindas temporadas. Basta pesquisar pelo título, ou clicar no link que se encontra na descrição abaixo do vídeo. Faço uma vida inteira achando que você conheça alguém, mas na verdade você não conhece nada. Encontro Quem procura acha? Você conhece esse ditado? Pois é, mas nem todos têm a sorte igual, certo? Ou será que eu deveria dizer que alguns costumam brincar com a sorte que têm? Mariana é uma jovem DJ que por conta própria se coloca numa bela sinuca de bico quando... decide brilhantemente embarcar em duas relações simultaneamente, sem que seus eleitos sequer imaginem. Não satisfeita, ainda encontrando espaço em sua confusão interna para encaixar uma terceira pessoa. Preciso falar do como isso tende a dar? Creio que não, né? Então menos palavras e mais ação. O link para conferir a primeira temporada, enquanto a segunda não chega, também estará na descrição do vídeo. Mas se você já maratonou, comenta aí embaixo. Animais Esconderejo Encontro com certeza virarão assunto na sua rodinha de chope. Super recomendamos! Que bacana, né? Tem gente que ainda nem sabe, mas tem muita, muita, muita produção boa por aí para o meio LGBTQIA+, então fica ligado. A gente sempre vai estar votando aqui com indicações e a gente volta essa semana ainda com mais vídeos, mais vídeos especiais, um vídeo especial que vocês têm pedido muito, mais um vídeo atendendo a pedida de vocês. Então é isso. Fica por aí. Beijo meu, beijo da re... re... Beijo! Beijo e até o próximo vídeo! Música Música Tchau, tchau.